Bom dia, muito bom dia Caixara do Norte Aqui é a igrejinha, o centrinho aqui da cidade A igreja, a igreja de São Pedro Cidade pequena, mas Eu acho bom também estar na cidade pequena Tem muita gente amiga aqui, eu já fiz uma amizade com Os jovens da minha idade Aí tem o caldo de cana aí, já tomei caldo de cana É uma beleza Maravilha essa cidadezinha Tranquila, cidadezinha do interior Valeu